Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês os sorteios da fase de entrada e fase de grupos do Mundial 2021 de LOL. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui para o vídeozinho. Para a fase de entrada do Mundial, a gente tem o Grupo A com Hawa Life da Coreia, LNG da China, Infinite da América Latina, PISC que é da Oceania, Red que é o CBLOL Brasil, Beyond Gaming que é o Sudeste Asiático, a mesma região do PSG Talon, Cloud9 que é da América do Norte, Unicorns of Love que é da Rússia, Comunidade dos Estados Independentes de maneira mais correta, tem aqui o Galatasaray que é da Turquia e a Detonation Focus Me que é do Japão. Como é que funciona o formato dessa fase de entrada do Mundial? Quatro equipes vão se classificar, o primeiro lugar do Grupo A e o primeiro lugar do Grupo B vão passar para a fase de grupos, a fase principal do Mundial. Quem ficar em segundo lugar vai jogar uma melhor de cinco partidas contra um vencedor de uma melhor de cinco partidas entre o terceiro e quarto lugar do outro grupo. Vamos supor que a LNG vai ficar em segundo lugar e a Unicorns of Love, o Galatasaray fica terceiro e quarto. Então a Unicorns of Love que ficou em terceiro vai enfrentar o Galatasaray que ficou em quarto, ele joga uma melhor de cinco, quem vencer desses dois aqui enfrentaria a LNG numa outra MD5 valendo a vaga. Então basicamente é isso, a gente vai ter que torcer para a Red Kennedys ficar em terceiro e quarto lugar desse grupo, o que eu acho muito plausível. Eu acho que Hawa Life e LNG vão ficar em primeiro e segundo, mas a Red ficando em terceiro e quarto, ela não é eliminada diretamente da competição. Ficando em terceiro e quarto, deve enfrentar a Infinity ou Peace numa melhor de cinco partidas, o que é bem possível vencer o time da América Latina ou da Oceania. E vencendo essa melhor de cinco, a Red deve enfrentar a Cloud9 ou a Beyond Gaming numa outra melhor de cinco valendo vaga no Mundial. Então eu gostei bastante do sorteio da fase de grupos, dá para torcer para a Red ficar em terceiro ou quarto, vencer essa MD5. E aí a gente vai ficar faltando apenas uma MD5 para classificar para o Mundial vencendo a Beyond Gaming e a Cloud9. Se a Red jogar bem nesse Mundial, dá para esperar que pelo menos a gente vai sonhar com uma vaga no Mundial, porque o grupo que a gente pegou, a gente deu bastante sorte, porque essas equipes aqui da Infinity e da Peace são muito possíveis de ganhar sim. E o grande desafio seria efetivamente nessa melhor de cinco contra a Cloud9 ou contra a Beyond Gaming. Se a gente perdesse nessa melhor de cinco contra a Cloud9 ou a Beyond Gaming, eu já acho que seria uma excelente competição da Red Keynes. Eu só queria que eles conseguissem chegar nessa melhor de cinco contra um desses dois. Eu vou torcer bastante por isso e eu acho que se a Red fizer um desempenho bom no Mundial, dá para conseguir pelo menos essa melhor de cinco partidas valendo vaga no Mundial. O que é difícil de vencer, mas pelo menos é um desafio para o servidor brasileiro e uma competição muito melhor do que foi nos anos anteriores do Mundial para o CBLOL. Seguindo aqui a gente tem a fase de grupos do Mundial 2021. É nessa fase de grupos que acontece o Bolão do Mundial. Lá para o dia 11 de outubro até dia 13 de outubro e 15 de outubro até 18 de outubro é quando vai acontecer essas partidas da fase de grupos do Mundial e são as que estão valendo para o Bolão do Mundial. No grupo A a gente tem a DWG Kia da Coreia e a FPX da China, Rogue da Europa e o time que vai aparecer da fase de entrada. Aqui a DWG Kia da Coreia e a FPX da China são amplos favoritos a passar em primeiro ou segundo lugar. Eles vão brigar para ver quem vai ser o primeiro ou o segundo nesse grupo, Rogue e o time que vai vir aqui dessa fase de entrada não devem passar, devem ficar em terceiro e quarto lugar. Os dois primeiros lugares vão avançar para as quartas de final, aí tem quarta, semi e final do Mundial. Nesse grupo B tem a EDG da China, T1 que é da Coreia, que é o time da SKT, o time do Faker, a Honda Chiefs que é o time do NA e um time que veio aqui da fase de entrada. Muito provavelmente aqui a gente vai ter a T1 e a EDG passando em primeiro e segundo lugar. No grupo C tem PSG Talon, Fnatic, RNG e um time que vai vir lá da fase de entrada. Esse é o grupo mais equilibrado, bem difícil saber efetivamente quem vai passar, vai ser o mais difícil de acertar no bolão do Mundial com certeza. Porque o PSG Talon jogou muito bem no MSI, a Fnatic vem super forte lá na Europa, RNG é o time que venceu o MSI inclusive e ainda tem uma equipe a ser definida da fase de entrada. Para o grupo D, a gente tem o campeão europeu que muita gente está hypando para chegar pelo menos na semifinal do Mundial, tem a Genji da Coreia e a Team Liquid lá do NA e um time que veio da fase de entrada. Se o time que vier da fase de entrada for a LNG da China, esse grupo fica bem equilibrado. Mas até o momento a Mad Lions é a favorita passar aqui em primeiro e eu imagino que a Genji deve passar em segundo a não ser que apareça uma LNG ou um outro time muito forte da fase de entrada nesse grupo D bem aqui. Tá bom? Então esses são os grupos relacionados a fase de grupos e fase de entrada no Mundial. Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo do que vocês acham das chances da Red nesse campeonato mundial. E se vocês gostaram do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Tchau!